E aí rapaziada, beleza? Estamos aqui em mais um vídeo, olha o riozão ali ó, bem-vindo a mais um vídeo do canal Chegando na divisa de estados, Mato Grosso do Sul com Mato Grosso Vou entrar no Mato Grosso agora, estou saindo de Mato Grosso do Sul Pra quem viu os vídeos anteriores aí, como eu falei, estou indo pra Porto Velho, Londônia Olha o riozão que da hora, olha Estamos aqui na BR-163 A M844 Chegando aqui na divisa de estados Olha a linha perdida aí, Vidal Muita Ema, avestruz aqui também nessa região Deixa eu olhar na pista solta ali, dando bobeira ali Volte sempre a Mato Grosso do Sul Aproximar um pouquinho Divisa de estados, ponte sobre o rio Correntes Olha o riozão aqui na hora Divisa de estados, Mato Grosso do Sul com Mato Grosso Estou entrando no Mato Grosso agora Olha o rio Correntes Agora na frente eu vou parar no Poço Fiscal Já passei um Poço Fiscal ali Só que ele só dá um confere ali e já era Ali na frente ele tem que apresentar a documentação de novo E pegar um papel Na Cuiabá, 341km Eita, esse aqui deu ruim, caiu a roda Isso é doido Agora estamos em Mato Grosso Olha o céu, que da hora Muito da hora esse céu, né? Isso é doido Pista sossegada Não tem nem quase carro na pista Aí ó, KM2 agora, que é outro estado, né? Pera é Mato Grosso Aí zera de novo, os KM Mas a paisagem é da hora O céu, a vegetação, o lugar, né? Tudo da hora Eu falei, meu suporte aqui tá ruim Então... É... Pra Poço Fiscal a 1km Parada obrigatória Chegando no Poço Fiscal, olha 500m 500m E não para não pra ver A multinha que você leva Hã? Tá brava, brava mesmo Cê é doido Olha... Olha... Cê faz Mato Grosso Posto Fiscal É... Dos dois lados, olha Pra quem tá vindo E pra quem tá indo Olha... 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 Aqui uns buraqueira doida Aqui, esse posto aqui, meu Aqui é embaçado Acho que eu vou pelo canto aqui Igual o colega fez ali Vamos ver se dá certo, hein? Eita, nós Eita, buracalhada doida Cê tá doida Cê tá doida Aqui deu certo Sai um pouco dos buracos Que ali tá crítico o negócio ali Tá feio Mesmo assim aqui ainda tem, mas... Pelo menos sai de bastante ali Aí, tem aqui na moralzinha Esse buraco é feio aqui Como se esses buracos é mais embaixo aqui Aí... Balança tudo, hein? Hehehehe Vai lá... Vai ali na casinha Nossa documentação ali Entendeu? Comenta aí que eu já volto Tassonei o caminhão aqui E eu vou falar pra vocês Tá sossegado aqui, hein? Tem dia que eu passo aqui e a fila tá lá embaixo no poste ali, por exemplo Aqui, ó Poço fiscal aqui Para os caminhões aqui, ó Ó o bruto que eu tô aí Vai para o caminhão e vem aqui, ó Tá vendo? Entregar os documentos Olha ali Ali que eu quero que o BO vai ali para ele verificar e tal Entendeu? Aguenta aí que eu já volto Isso aí, ó Saindo do posto fiscal agora Baixei a master porque não tem ninguém Não sei se tá vazio Vai pegar a documentação Vai dar esse papelzinho aqui Põe que tá tudo ok Mostra os documentos do caminhão, né? O meu documento também Ela confere no computador lá E já era, pode prosseguir em viagem Né? Se não passar aqui Dá B.O. A moto é brava, hein? A moto é brava Vamos parar aí para Eu vou conferir a documentação Tudo certinho Beleza? Aí, ó Os brutos aí, ó Esse pretão aqui, ó Beleza? Vamos seguir em viagem Bora, bora, bora Bora, saindo aqui do posto fiscal Passar essa valentinha aqui Eita, nois Vou lá ainda passar Bora, que bora Tem carro nenhum vindo do outro lado Ali pra trás Vambora Já era Os documentos que tem aqui Tá tudo certo Beleza? Só o calor que tá bravo O calor não tem jeito não Vinte e oito graus Vinte e oito graus abafado, hein? Vamos ver se a gente consegue pernoitar em Cuiabá Mas eu vou Filmar lá pra vocês se der Entendendo? KM5 Norte R163 Explantação Explantação Som de vista Explantação Que da hora Tchau, tchau.